Impressionante. Cara, simplesmente... Salazar é o maior nome de vilão, né? É, tem o Salazar Sonserina, né? Tem o... Tem o Salazar de Portugal, ditador. É, então, mas é isso. Acho que é porque os Salazares... Porque os Salazares da história não são muito... Acho que já tiveram essa ideia. Eu acho um nome bonito mesmo, mas enfim. Cara, ali na questão do Salazar. Não, é um nome bonito mesmo. É um nome bonito, sim. É... Não, é um sobrenome bonito, né? Bota o nome do teu filho de Salazar, eu certeza. Não, não adianta a gente. Porque eu acho um nome bonito que, caralho, tem que botar o nome do meu filho. Não, não é tem que colocar, mas você botaria? Ah, não acho absurdo, não. Mas essa tem que ser a linha de pensamento em relação ao nome bonito? Tipo, para tu poder dizer que tem um nome bonito. Se tu acha um nome bonito, você colocaria no teu filho, pô. Nome do teu filho. Mas pode ter outros mais bonitos, né? Pode ter mais bonitos, mas tu tem 10 filhos. Eu acho que o Salazar está no top 500 nomes mais maneiros. Nossa, top 100. Sacanagem, moleque. Vai tomar no cu, cara. Ó. Beleza. 500 é sacanagem. O que que tu achou do lance do Rascaeta, Beltrão? Eu dei minha opinião na live ontem. Eu já sou vascaíno, você é flamenguista. Para você não começar dando a tua opinião, a galera te chamar de clubista. Eu achei o seguinte. O malandro, o vilão, o Salazar, ele quis... É... Ele quis chegar na maldade do Rascaeta. E deu um puta de um azar. Ele quis chegar na maldade. Ele quis chegar na maldade do Rascaeta. Ele foi forte, mano. Pô, quis, pô. Ele quis arrepiar, pô. Então, ele quis chegar duro, pô. Então, sim. O rapaziada do meu timão que largou um rei de Zão Bolado. Salve, galera do meu timão. Tamo junto. Tamo junto. Virou rotina já, rapaziada do meu timão. Virou rotina mesmo. Não namorou pra gente. Virou rotina. E a Florindes é a Foguintes também. E aí é o seguinte. Vagirintes. E aí é o seguinte. E aí? Cara, pra mim não foi nada. A galera... Teve gente falando em vermelho. O que você achou? O próprio Salazar botou. Fiquei sabendo que não foi pra vermelho. É, tá aqui, ó. Não foi mesmo, né? Aqui, ó. Me contaram que isso não terminou em vermelho. Sim. Sim, Salazar. Foi isso mesmo. Porra. Não, assim, ó. É porque a gente... É foda, né? Porque o resultado da jogada é um traumatismo crâniano com convulsão de esmaio. Porra, é do caralho. É, é muito forte, mano. Pô, e cara, o lance, na hora, ninguém entendeu nada, cara. Ninguém. Sabe o que eu achei que tinha acontecido? Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa no olho dele. Eu achei que tinha quebrado o nariz. Que aí a gente ficaria esse tempo de atendimento. Porque, pô, eu achei que tivesse sido, sei lá, o dedo da rasceta no olho dele. E aí, pô, ficou com o olho todo fodido. Ficou mó tampão sendo atendido. Eu tinha pensado que era isso. Jamais imaginei. Quando eu vi o soro lá e os caralhos da ambulância, eu falei, aí, o bagulho ficou doido. Mas, cara, foi um acidente de trabalho, mano. O Arrascaeta, ele, pô, você pode argumentar que o braço dele tava num local ali que, porra, é evitável e tal. Mas, assim, a pessoa que tá dizendo que ele deu um soco ou que ele quis fechar a mão deliberadamente pro contato ser com a mão dele fechada, eu acho isso uma loucura, gente. Eu também acho que não... A gente tá esquecendo a velocidade que as coisas aconteceram, pô. O lance foi muito rápido, cara. O Arrascaeta recebeu a bola de costas com o cara vindo pra, como o próprio Cazé falou, arrepiar ele. Eu não acho que ele tava indo pra machucar. Acho que nem o Cazé, né? Mas é um cara veio pra chegar mais duro, pra fazer até porque, mano. Se ele quis dar um cruzado, pô, é o raciocínio que ele teve que ter. Não, é, exatamente. Pra conseguir, é Mike Tyson. Não, aí tem que botar ele na Olimpíada, pô. É isso, é isso. Não, não, mas assim... É, não, pô, não aconteceu isso, né? E, pô, não é... Agora, eu te pergunto, Guilherme Ultrão. Libertadores, tá? Aham. Palmeiras e Penharol. Aconteceu esse lance com o Felipe Melo. E aí? Então, é, então. Eu só posso falar por mim, né? Eu acho que eu teria a mesma interpretação. Porque eu acho que, nesse caso, é um lance muito óbvio, assim. Só tô fazendo aqui o advogado do diabo, né? Mas, não, é claro. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Assim, acho que as pessoas podem, sim, ter sido levadas... E se fosse o Fagner contra a Chapecoense, Beltrão? É, então. Exato. Se fosse o próprio Gabigol, precisa nem ir muito longe, cara. Se fosse o Léo Matos na Série B contra o CRB? Eu acho que as pessoas iam ser... Assim, eu acho que, por ter sido um jogador do Flamengo ontem, pode ser que tenha sido exagerado as reclamações. Mas a verdade, cara, a grande verdade é que... Cara, o clubismo vai estar aí sempre, irmão. É. É, mas eu não achei pra vermelho, não, agora. Vamos falando sinceramente. Não achei. Pô, eu achei... O cara ficou fundido. Pô, mesmo se fosse... Pô, mesmo se fosse o Arracheta na maldade... Pô, não, ele não quis socar, cara. Mas vamos fingir que ele quis dar um safanão no cara. Beleza? Pô, irmão. Ele não queria botar um cara pra ter convulsão. É. Não, isso é uma porra. Não, isso não existe. Isso é real. Exatamente, pô. Então, mesmo se ele quisesse dar uma porrada do jogo ali, que eu acho que também não quis, não era pra porra. É foda, né? Não, e histórico também, cara. O histórico contribui também. O Arracheta é um cara que jamais se envolve em confusão no campo. O cara é super tranquilo. Joga na dele. Faz o... Joga bola só. Não tem essa de... Porra, por exemplo, o Gabigol também não é um cara desleal. Mas o Gabigol é um cara provocador. Então, se fosse o Gabigol envolvido no lance, as coisas seriam ainda maiores, né? Só ia ser ainda maior. Mas, porra, Arracheta... Se bobear, nunca foi expulso na carreira. Eu não sei esse dado. Mas, assim, o cara que, porra, é super tranquilo, pô. É uma cagação de regra inacreditável. É, eu não achei pra vermelho. Tu falou do Gabigol, né, Beltrão? Falei, porra. Se fosse ele, aí as coisas iam ser...